E aí galera, que é muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Call of Duty e também vamos falar aqui do Dead Space 4. Primeiro vamos falar do COID, gente, porque como vocês viram no título, aparentemente o COID pode deixar de ser anual, gente. Isso é uma coisa que já vem sendo comentada desde o início desse ano, desde que a gente soube que a TRIAR queria fazer, né? Na verdade todo mundo sabia que a TRIAR queria fazer o COID desse ano, mas existe sempre aquela confirmação oficial da Activision, etc. E todo mundo foi esperando a confirmação e depois dessa confirmação começou muito um papo de o COID não ser mais anual, né? Porque aparentemente o COID sendo anual pra próxima geração, né? Que eu quero dizer, ele seria mais complicado de ser anual, né? Porque os jogos na próxima geração vão levar mais tempo do que essa geração, que já leva mais tempo do que a geração passada. Então, basicamente, se a Activision quisesse manter um ciclo de todo ano pro COID, ela teria que adicionar pelo menos mais uma empresa nesse rodízio de empresas que tem, né? Atualmente são três empresas, TRIAR, Infinite World e a Sledgehammer. E os jogos da Infinite World recentemente não têm tido uma boa recepção, mesmo que eles possam ser bons, né? Basicamente a Infinite World, ela leva o hate mesmo sem a galera ter jogado o jogo, sabe? Então, isso tá sendo muito complicado pela empresa, talvez pelo ciclo de três anos, né? Já que a Activision tinha feito um plano aí de jogos futuristas pra o COID e a Infinite World acabou sendo a mais prejudicada nisso. Ela foi a última a fazer e quando todo mundo já tava extremamente cansado, ela ainda veio com o seu COID futurista porque não tinha mais como mudar. Então, claro que agora os planos da Activision vão ser diferentes, né? Talvez ela se ajuste ao mercado ou mande, ó, vocês dois vão fazer futurista e vocês vão fazer do passado. Ela vai fazer um planejamento melhor do que ela fez nos últimos anos, né? Mas o que eu quero dizer é, por conta desses últimos dois COID da Infinite World, muita gente já tá dizendo que ela não deve fazer mais COID. Aparentemente, o COID do ano que vem ainda vai ser dela, mas deve ser o último, já que ela começou o desenvolvimento já, né? Então, vamos dizer que ano que vem, 2019, ela ainda lança um COID da Infinite World, mas o próximo só sairia pela Sledgehammer lá pra 2021. Que seria quando entraria no período, né? Normal. Então, seria 2019, 2020 não tem e aí 2021 teria. Particularmente, pra mim, é triste porque eu gosto muito dos COID da Treyarch e iria passar o próximo COID da Treyarch lá pra longe, cara. Isso é muito triste. Mas, por outro lado, a Treyarch teria aí um tempo muito maior, né, cara? Ele estaria desenvolvendo o jogo já a partir de 2019 e lançar ele só lá pra 2024, é isso? É 2021 Sledgehammer, 22, 23, cara. Olha o tempo que a Treyarch teria pra fazer um COID. A informação é essa, tá, gente? Existe esse rumor que o COID, já inclusive do ano que vem, deve sair pro PlayStation 5 e Xbox 2. Não sei qual vai ser o nome do Xbox, mas tem muita gente falando que já vai sair pra próxima geração também. E isso já dá um indício justamente dessa questão do COID não ser mais anual. Por quê? A próxima geração só deve chegar lá pra 2020 e 2021. Se o COID do ano que vem já vai lançar pra PlayStation 5 e Xbox 2, pra próxima geração, isso quer dizer que o COID do ano que vem é o último do ciclo de anualidade, se é que podemos chamar assim. Então, o COID do ano que vem seria mais um COID anual, e aí o próximo só sairia lá pra 2021. Eu espero que isso aconteça, porque COID precisa dessa respirada, até bom pras empresas desenvolverem. Enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso. Já me estendi demais nesse assunto aqui, inclusive. Então, fala aqui embaixo a sua opinião de vocês. Qualquer outra informação sobre isso, eu trago aqui no canal. Então, fica atento aí sobre a questão do Call of Duty, que é sempre um jogo que eu jogo pra caramba. Trago poucos vídeos de jogo aqui, mas é um jogo que eu tô jogando quase sempre. E certamente estarei jogando bastante o Black Ops 4 esse ano. Então, eu quero saber a opinião de você, que gosta de COID também. E vamos falar aqui agora do Dead Space 4, gente. Por quê? O jogo esteve em produção, numa época. É, ele esteve em produção, mas acabou sendo cancelado. Segundo o diretor criativo da franquia, o Ben Wanat, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele deu uma entrevista à Eurogamer e ele comentou um pouquinho aí sobre a franquia Dead Space. Ele acabou falando aí que um Dead Space 4 já esteve em desenvolvimento, que teríamos uma protagonista feminina e que ele teria uma exploração mais ampla a áreas abertas. Um pouco similar ali ao que é o Dead Space 3. Ao que foi o Dead Space 3, tá? E a gente teria também, claro, um pouco mais de foco na questão do terror, apesar do jogo trazer um equilíbrio bastante, se comparado, por exemplo, com o primeiro game. Então, eu acho que seria basicamente um Dead Space 2 com a mistura do 3 ali, só que trazendo mais elementos do 2, né? Um pouco mais de susto, terror e etc. Inclusive, ele comentou essa questão de ser uma personagem feminina. Ele disse que não era mais necessário continuar a história do Isaac, né? Que é o personagem principal da franquia até agora. Ele disse que não achava mais necessário continuar a história do personagem, por isso que ele ia trazer uma personagem nova, o que ia dar uma respirada, né? Meio que um reboot. Mesmo sendo o quarto game da franquia, ainda está no universo, mas ia ser uma história completamente nova, uma outra visão de um outro personagem. Seria muito interessante, né? Infelizmente, o projeto não foi pra frente. A Visceral não quis revelar mais muita coisa do jogo, porque, segundo ela, o jogo tá meio que em stand-by. Ele não foi cancelado, tá? Inclusive, acho que eu disse que o jogo foi cancelado aqui nesse vídeo, mas não. Ele não foi cancelado. Meio que o projeto tá em stand-by, não tem ninguém desenvolvendo ele, o projeto foi parado, não sabemos quando que vai continuar, somente está a cargo da EA. E, no momento, a EA não quer que o projeto vá pra frente, basicamente. Então, a Visceral tava fazendo o jogo, o projeto ficou ali parado, tá parado até agora, e, por enquanto, não se sabe quando que ele vai retornar ao desenvolvimento e nem se vai voltar o desenvolvimento. O que acho pra gente é torcer, vamos ver se eles continuam esse projeto. Eu acho que, se forem voltar, eles não devem continuar o projeto de onde parou. Eu acho que eles devem recomeçar ali, mexer em bastante coisa, mas, só de recomeçar, se for recomeçar no futuro, já vai ser uma coisa muito boa, né? Enfim, comenta aqui embaixo, gente, o que é que vocês acham sobre isso. Sou bastante fã aí do primeiro jogo, do primeiro Dead Space. O segundo, joguei, mas não gosto tanto como o primeiro. O terceiro, eu realmente não gostei, mas é uma franquia que eu acho que precisava de uma respirada, e eu acho que já passou desse tempo de respiro. Eu acho que precisa, sim, de um novo Dead Space. Vamos ver se isso vai rolar, vamos ver se a EA traz essa franquia de volta, né, cara? Inclusive, eu espero que ela traga aí um jogo bom, né? Eu espero que ela não cague mais uma franquia dela, porque a EA tá demais, né? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso. Também, claro, não esquece de comentar sobre o COD. E fica ligado que ainda hoje deve ter mais vídeo aqui no canal. Um abraço, fiquem com Deus e fui!